Clube do Pico do Couto, não é do Coito, Pico do Couto, e cheguei, agora, e aqui tá um friozinho gostoso, eu só tô de camiseta, porque eu tava andando, com calor, mas tá frio de gelar, de gelar bem, vou até sair daqui da aresta pra não ficar tomando esse efeito gelado, e eu tô no Parque Nacional do Itatiaia, gente, aqui é a parte alta do parque, pouca gente conhece, quer dizer, a maioria das pessoas conhece a parte baixa do parque, que é mais famosa, é floresta, mas essa é a parte alta, e ali atrás de mim, esse cara aqui, é o Pico das Agulhas Negras, ele tem 2.780 metros, e eu tô no Pico do Couto, que tem 2.660, alguma coisa assim, ali, e ó, tá encoberto já, aqui fica o Prateleiras, Pico das Prateleiras, eu tô aqui no Pico do Couto, que tem, é um lugar onde pouca gente vem, mas é um dos lugares que eu mais gosto aqui do parque, aqui tem uma formação de montanhas, que não tem nomes, os picos aqui, eles não têm nomes, né, são conhecidos simplesmente como os caputinos, não me perguntem por quê. E vou descansar um pouquinho, vou comer um lanchinho, beber água, que eu não tomei ainda, e não vai ser dessas panelinhas que tem aqui, isso aqui é típico do Cienito, que é uma rocha alcalina, que tem aqui no Itatiaia, e tem na África, e tem mais um outro hotspot, que eu não me lembro agora onde, mas é uma rocha bem, relativamente rara, vai, tem na Ilha Bela também, a Ilha Bela, toda a ilha é uma intrusão de, de cienito, da mesma época aqui do maciço do Pico das Agulhas Negras, e ela tem uma coisa muito legal, que são essas panelinhas aqui, vocês sabem como é que essas panelinhas se formam? Isso daqui, vocês podem não acreditar, mas isso daqui dizem que é, às vezes são pedrinhas, como essas daqui, que vocês talvez vejam, está vendo que tem umas pedrinhas soltas? Essas benditas dessas pedrinhas, elas ficam rodando, por conta de vento, por conta de chuva, e como elas às vezes são um pouco mais duras e resistentes, que a rocha principal, rascavam esses buracos, vocês imaginam o tempo, que não levou para fazer isso, é isso gente, é cultura, Maria Marta, manda o PDF, Maria Marta, não quero link não, aqui a internet não funciona, se eu comprar a internet com esse telefone, aqui não funciona, manda o PDF, um beijo para vocês.